Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo 5, 24 Só lembrando que o nosso Congresso Nacional Não é só para os pastores de fora, é para você da sede Basicamente para você da sede, hein? Inscreva-se, participe Mostre o seu foco, a sua cooperação, a sua unidade 1 Timóteo 5, 24 O tema de hoje é Desmascarando os Ardis de Satanás Está frio na igreja? Não? Está bom? Está bom Diz assim a palavra do Senhor Os pecados de alguns homens são notórios E levam a juízo Ao passo que os de outros Só mais tarde Se manifestam Vamos ouvir o Espírito falar O tema é instigante E intrigante É sobre Ardis Vamos ouvir o Espírito falar Oremos Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Deus Porque nos dá o grande, o santo privilégio Estarmos aqui Senhor no cumprimento de um chamado Temos um chamado de Deus Temos uma vocação celestial Temos, ó Deus, uma identidade perfeita com o Senhor Somos um Espírito com o Senhor E muito obrigado Porque nos tornaste dispenseiros Dos mistérios de Deus Esses mistérios que estiveram ocultos Desde os tempos eternos, Pai Revela-os esta noite a tua igreja A tua noiva Que está aqui ataviada de branco Está aqui desejosa de ser preparada Para um só esposo Como virgem pura A um só esposo que é Cristo Então o Senhor revela-te Usa as minhas cordas vocais A minha mente e o meu coração Para que esta palavra Chegue aos intentos do coração do teu povo Essa área que ninguém tem controle Só Deus Em nome de Jesus e o povo de Deus Diga amém, amém E amém Glória a Deus Glória a Deus Vamos lá Santo Meus amados irmãos Minha família Santos de Deus Meus filhinhos em Cristo Jesus No domingo próximo passado Eu mostrei Eu mostrei A igreja presencial E aqueles que estão A distância Que era absolutamente necessário Vital Para todos nós Como medida de proteção A igreja E a cada uma das vidas Aqui presentes Que nós aprendêssemos juntos Espíritos na igreja A discernir Espíritos O apóstolo ensinou que Quando nós estamos debaixo De um mover dos dons do Espírito Santo E que o Senhor E que o Senhor nos concede O Espírito De discernimento De espíritos Nós estamos equipados Para distinguir O que é certo Do que é errado O que é verdade E o que é erro O que é falso E o que é verdadeiro O que é sensato E o que é perigoso Portanto Nós estamos tratando Da base Da vida espiritual Sem este conhecimento Eu lhe assevero Que você estará Extremamente fragilizado Ou estaria Extremamente fragilizado Veja como é que João diz Em 1 João 4,6 Amados Não descrédito A qualquer espírito É para não dar crédito É para não acreditar Em qualquer Se não descrédito A qualquer espírito Porquê? 1 João 4,6 1 João 4,6 1 João 4,6 Nós somos de Deus Aquele que conhece a Deus Nos ouve Aquele que não é da parte de Deus Não nos ouve E nisto reconhecemos O que? O espírito da verdade E o espírito do erro Por isso ele diz Em 1 João 4,1 Não descrédito a qualquer espírito Porque Uma coisa é você Seguir o que é O certo O verdadeiro Outra coisa é você Cair Na armadilha Do que é errado Então nós temos que aprender O que é divino Apóstolo Quando é que eu vou ter A certeza Que é Deus Que está falando Quando eu vou entender Que é apenas Humano É a carne De alguém que falou Mas o principal Quando é que eu vou Perceber O que é diabólico Então João diz Temos que aprender A discernir A verdade do erro Não podemos Dar crédito A qualquer espírito Temos que prová-los Temos que Identificá-los Se eles procedem De Deus Ou não Porque existem Muitos falsos profetas Nós estamos aqui Diante de um fato Importante Para a vida espiritual Eu sei Por experiência própria Porque Antes de eu entender Isto com profundidade Eu também caí Em ardiz E armadilhas De satanás Com estas questões De achar Que era uma coisa De Deus E não tinha nada a ver Com Deus Ou era humano Ou era demoníaco Eu não pude entender Na hora Eu te contei aqui Eu perdi uma vez Oito meses de trabalho Porque veio um pastor No tempo da nova vida Quando eu era jovem Líder da juventude Veio um senhor Dizendo Eu sou pastor E Deus me disse Que o senhor tem dinheiro E que o senhor iria Me emprestar dinheiro Que daqui a uns dias Eu lhe trago de volta Eu perguntei Ao meu pastor Ele disse Não, mas ele é um pastor E eu pensei Meu Deus Se eu não emprestar o dinheiro Eu estou recusando o dinheiro A Deus A um homem de Deus E eu vou poder pagar Por isso Então Peguei a minha carteira Delphine E a entreguei Na mão desse miserável Que desapareceu E me tomou Oito meses de trabalho Delphine Carteira De poupança Delphine Lembra-se Essa carteira Que roubou o dinheiro Do povo todo Eu fui antes Fui roubado antes É O homem Que se dizia Pastor Deu o fim Ao meu dinheiro Então Nós precisamos De entender O que disse Primeira de Coríntios 2,14 Ele diz assim O homem natural Não aceita as coisas Do Espírito de Deus Porque lhe são loucura Por quê? Porque ele não pode Entendê-las Porque elas se Discernem Esta palavra Não pode ser Uma palavra Sem conhecimento Da igreja Diz que há coisas Que só se entendem Quando são Discernidas Espiritualmente Versículo 15 Ele disse O homem espiritual Ele julga Ele discerne Todas as coisas Para que ele não perca Para que ele não seja Julgado por outras pessoas Versículo 16 Pois quem conheceu A mente do Senhor Que possa instruir Nós Porém Temos a mente De Cristo Então diz que há coisas Que se discernem E só se discernem Espiritualmente Porque vê cara Não vê coração Às vezes você olha Para uma pessoa Diz Não fui com a cara Dessa pessoa E ela é maravilhosa Coração bom Uma pessoa maravilhosa E às vezes você olha Uma pessoa e diz Ui Crente maravilhoso E ali está o diabo Então há coisas Que se discernem Espiritualmente 1 Coríntios 12 10 diz isso Diz que Deus Dá operação de milagres Dá profecias E a outros Eles dá Discernimento De espírito Pastor o que quer dizer Discernimento Vem de uma palavra Grega Que você nunca mais Vai esquecer Diacrisis Diacrisis quer dizer Que eu tenho que aprender Por impulso de Deus Por comunhão com Deus Por entender a palavra Por ser fiel ao Senhor Eu tenho que julgar Todas as coisas E julgar Meticulosamente Cuidadosamente Eu tenho que distinguir Eu tenho que compreender Eu tenho que identificar Eu tenho que examinar Vou repetir a palavra Meticulosamente Qual é a procedência Recebi uma palavra Em vez de eu Eu tenho que ir Diacrisis Você tem ideia De quantas pessoas No passado Nós consagramos aqui Erradamente Pastor o senhor é o culpado Sou Claro Sou líder da igreja A culpa é toda minha Inclusive do coronavírus Sou eu o culpado de tudo Que é outra grande fantasia Você sabe Isso aí Brasil morre 46 mil pessoas Por ano De acidentes De carro De trabalho 46 mil Morrem 50 mil pessoas De tiro De arma De faca 50 mil São um milhão E meio De abortos Por ano Feitos Milhares de pessoas Morrem Com AIDS Doenças sexualmente Transmissíveis Sarampo Doenças que são Coisas contamináveis Pela água Por isto Por aquilo Pelo tabaco Ninguém fala nada Ninguém fala nada No China Morrem 27 30 mil Pessoas Por dia Não tem nada a ver Com o coronavírus Então Nós temos que ter o cuidado Amado De não aceitar A proposta Calma Nós temos que julgar Chegou uma palavra Alguém disse Que teve uma visão Alguém disse Que tem uma profecia Para mim Eu vi um fenômeno Qualquer Num Espiritual Eu tive uma inspiração Ou alguém tem Alguém chega junto E me diz O Senhor me disse O Senhor me revelou Então meu amado É vital Que você Aprenda A discernir Os espíritos Não é um Os espíritos Porque eu Já me identifiquei Aqui Eu teria alguns Assuntos Que eu Consegui me livrar Outros não Ao longo da jornada Especialmente Quando não tinha Maturidade Ainda para entender Estas coisas Já lhe falei Chegaram aqui Quatro advogados Fazendo uma proposta Diabólica Mentirosa De muito dinheiro Diz daquilo Para que eu entrasse Num cenário diabólico E eu identifiquei Isto não pode ser de Deus Eu me recordo Um outro caso Que eu ainda não contei aqui Houve uma Alguém me telefonou Nós temos uma reunião Tem um Senhor Muito rico Que arranja dinheiro A A A Se quer Perdido Dos bancos Vamos fazer uma reunião No sábado E vieram aqui Diretores de De Publicadoras De bíblias Vieram empresários Todo mundo veio para o meu gabinete Chegou este senhor Alguém me disse Olha Ele chegou assim 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 E vem com uma proposta De arranjar dinheiro Para todo mundo E o primeiro que ele Confrontou Foi comigo Sentamos Oramos E tal E ele disse Olha Eu tenho dinheiro A fundo perdido Tinha um banco Na Suíça Aí começou a mostrar Documentos Olhei para os documentos Bom Isso aí Qualquer pessoa Faz no computador Naquela Já se fazia no computador Isso pode ser cópia Pode ser Enfim Alguém criou E ele disse Quanto é que o senhor Precisa aqui para a igreja Vamos imaginar 15 milhões de dólares Moleza Já está Quanto é que o senhor Precisa para a imprensa Bíblica Não sei o que Tantos milhões E depois que ele Começou a distribuir Milhões A fundo perdido Ele disse Agora nós temos Abrir uma empresa No Uruguai E é em cima Dessa empresa Que eu vou jogar O dinheiro lá E você recebe Aqui no Brasil Eu disse Espera aí Isso nem em português Acredita Eu falei assim Mas irmão Só uma pergunta Que eu não entendi O irmão tem Aqui já se juntaram Aqui mais do que 150 ou 200 milhões De dólares A minha pergunta é assim O senhor vem oferecer Porque para abrir Uma empresa dessa No Uruguai O senhor está cobrando 5 mil dólares De cada um de nós Era aí que estava O rato A minha pergunta é assim Por que o senhor Não fica com esse dinheiro E vem aqui E dá para a igreja Ele falou Não Eu já tenho demais Eu já tenho Três companhias de ônibus Eu tenho companhia de jatos Eu tenho isto Eu tenho construtor Eu tenho muito dinheiro Então o senhor Olha para mim agora E vamos Conversar Homem a homem O senhor diz Que é crente Está querendo ajudar As igrejas Está querendo ajudar As organizações espirituais Muito bem O senhor tem milhões E milhões Agora me diga uma coisa Por que esses dentes Todos estragados Por que que o senhor Chegou aqui Com um sapato 752 Da Vulca Abrax Que custa 32 reais Por que que o senhor Chegou num fusca Que só tinha Três pneus A mais Ele falou Não É porque Eu vim do fusca Eu tenho medo De ser sequestrado O dente Sabe o que é Tem dente podre Não sei de que O sapato Falei Desculpa O irmão está Querendo enganar Eu não acredito Que o senhor Seja dono De companhias De jato Companhias De ônibus E o senhor Disponha de dinheiro Afundo E perdido O senhor Vem aqui Com dente podre Aqui dentro Do meu escritório Fedendo Que só Deus Sabe Portanto Eu não quero Empresa nenhuma Eu vou continuar Vivendo do meu altar Todos os outros Fizeram Ele ligou Ligou na hora Ele pegou Um telefone Sabe Não era o telefone Aquele telefone Celular grande Parecia um tijolaço Ele ligou Para o Uruguai Aliás Ele nem acho Que ligou Para nenhum lugar Ele Mira Irmão Mas aí Empeçaram Na impressa E eu olhando Para ele Disse Maroto Demônio Capeta Zé Pilintra Pombagira Dos infernos Pena verde Amarela Quem estupa Resumo da história Passados Dois ou três meses Dinheiro não chegava O dinheiro não chegava E comecei A ouvir histórias Terríveis Pessoas que não tinham Nem na sua empresa E foram arranjar Amigos E todos Perderam dinheiro Nós temos Que aprender Que é vital Chegou uma palavra Chegou uma visão Chegou uma profecia Chegou um fenômeno Chegou uma inspiração Alguém chega E Deus falou Deus me disse Deus me revelou Você tem que discernir Isto é vital Isto protege a vida Protege a família Protege a igreja Protege a tua empresa Protege os teus negócios Afugenta E derrota o adversário Segundo Timóteo 3 3 ele disse Os homens Perversos E impostores Irão De mal A pior Agora veja O que Grande parte Da humanidade Anda fazendo Amado Enganando E sendo Enganados Quer dizer que Anda meio mundo Enganando Mas quem engana Também é enganado Porque quem está Por trás do engano Que é o pai da mentira Que é o diabo Então já muitas vezes Amado Ouça Depois que eu Passei a dominar Isto aqui E penso que já conheço Um pouco Para a glória do Senhor Quantas vezes Eu vi pessoas Chegar aqui Deus me disse Eu tenho uma palavra Profética Para o Senhor Eu não sei o que E eu disse Amado Ouça Se for de Deus Eu recebo Se não for Eu vou te repreender E a pessoa Tá Então eu vou deixar Para outro dia Glória a Deus Melhor Deixa para sábado Sábado não vem A igreja Vem aqui no sábado Então meu amado O que Que a escritura Ensina Que existem Homens Enganando E sendo enganados Manipulando As escrituras Simulando Profecias Induzindo O cristão Despreparado Ao erro Criando Portas De oportunidade Falsas Às vezes Tudo isto Em nome De religião Nós temos Um videozinho Bispo Tem um videozinho Para você entender Eu vou lhe mostrar Um video pequenininho De Roma Do Papa Alguns de vocês Já tem isto aqui Vamos lá Todos juntos Para o telão Vamos lá O Papa pegou Numa Bíblia Você acredita Você acredita Que o Papa Está dizendo Que a Bíblia É a história Do fracasso De Deus Olha o que ele tem Ali nas costas Acabou em um fracasso Em o fracasso De la cruz Agora veja a serpente Estampada Na veste sacerdotal De Francisco Tanto na frente Como atrás Por incrível Que pareça Ela está transfigurada De Maria E está enganando Todo mundo É por isso Que o catolicismo Prega que ela É a porta do céu E por aí vai Inclusive os católicos Sempre usam Essa frase Maria passa na frente E pisa na cabeça Da serpente Se você pesquisar No Google imagens Verá que a sala De missas no Vaticano Tem o formato Da cabeça da víbora Com a boca aberta E o trono de Francisco Fica entre as presas Como o porta-voz E o vigário Da maior inimiga De Deus e da humanidade Campanha mundial De salvação das almas Você pode participar Conosco Compartilhando este vídeo Até chegar nos hospitais Presídios Enfim A todas as pessoas Que estão presas Pelos laços Da astuta serpente E que todos Venham ser libertos Em nome de Jesus Amém Com toda a certeza Que em abrir os olhos Espirituais Será salvo Do poder do engano Um grande abraço Então você vê O Papa Dizendo que a Bíblia É a história Do fracasso De Deus Com uma serpente Nas costas E uma serpente Na frente O salão nobre São olhos de serpente E garras de serpente Aqueles dois dentões Da serpente Então meu amado Nós precisamos De estar capacitados Para discernir As ciladas As armadilhas Os ardis Desmascarando Estes ardis Porque eu vou voltar Hoje a lhe falar Sobre aquela jovem Possessa De atos dos apóstolos Aconteceu Que indo nós Para outro lugar De oração Para o lugar De oração Atos 16 Nos saiu A encontro Uma jovem Possessa De espírito Adivinhador A qual adivinhando Dava grande lucro A seus senhores Então havia uma mulher Que tinha um espírito Adivinhador Espírito diabólico Isto é chamado Pitonisa Pitonisa É uma serpente Da mitologia grega Piton Pitonisa Que é O espírito Da adivinhação Amado Eu vou lhe dizer uma coisa Põe a pé atrás Todas as vezes Alguém chega E quer adivinhar A tua vida Põe a pé atrás Porque este é um espírito Da adivinhação Ah porque eu tenho Este espírito Você tem um espírito Adivinhador De piton 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 quer dizer Pitonisa Quer dizer Serpente da mitologia Obra do erro E então Esta mulher Era uma escrava E diz a palavra Do versículo 17 Que seguindo a Paulo E a nós Clamava dizendo Estes homens São servos Do Deus Altíssimo E vos anunciam O caminho Da salvação Então o diabo É ardiloso É incestuoso É mentiroso É enganador O que que ele queria Que as pessoas pensassem Pensassem Que tanto O espírito Da adivinhação Quanto o que Paulo pregava Era a mesma coisa Era isso Que queria o diabo Porque ele dizia Estes são os servos Do Deus Altíssimo Eles pregam O caminho Da salvação Perfeita a palavra Só que a fonte Era um piton Era uma pitonisa Então quando você Começou a ouvir Porque aquela irmã Sonhou Amado Eu vou dizer um negócio Isto para mim Às vezes me dói Tanto Que quando vem Uma glória Porque flana De tal sonhou E todo mundo E todo mundo Se submete Ao sonho Daquela pessoa Às vezes É um espírito De adivinhação Um piton Uma pitonisa Que você acha Que tem Os sonhos E tudo O que se sonha É batata E é piton Que está lá Porque o diabo Quer que As pessoas Acreditem Que todos os caminhos Vão dar a Roma Que toda religião É boa Ou estar aqui No centro espírita É a mesma coisa Ou estar aqui Na igreja católica É a mesma coisa O diabo O diabo Faz com que As pessoas Pensem Que só existe Um sistema Que é o dele Sistema único Ela estava falando Coisas honestas Verdadeiras Os homens Pregam Esses homens Pregam O caminho Da salvação São servos Do Deus Altíssimo Perfeito Mas quem é Que estava falando Um espírito De adivinhação Para confundir As pessoas Versículo 18 Diz a palavra Isto se repetia Por muitos dias Então Paulo Já indignado Voltando-se Disse o espírito Em nome de Jesus De outro mano Retira-te E ele na mesma hora Perante o nome de Jesus Retirou-se Então Por que que Satanás Repete Um dia Dois dias Ele fez isso Com Jesus No deserto Ele quer Aproveitar Uma oportunidade Ou uma brecha Da nossa vida Essa que é a verdade É alguém Que chega e diz Puxa Vamos fazer Uma sociedade E você não pode Sair assinando Documentos E achar Que uma proposta Já é uma coisa De Deus Eu estava orando Para Para ver uma sociedade Alguém que trouxesse Dinheiro E apareceu Você tem que discernir Porque esta mulher Assediou Incomodou Ela era na realidade Uma aduladora Uma fingida Olha o que diz O Salmo 12 2 Ele diz Falam com falsidade Uns aos outros Falam com lábios Bajuladosos E coração Fingido Ela era um espírito Maligno Era um espírito Maligno Que veio dizer Coisas que pareciam O certo Amado Eu estou Atento Mais do que nunca Na minha vida A esta questão Porque Jesus disse Em Mateus 16 17 Estes sinais Hão de acompanhar Aqueles que creem Em meu nome Expelirão demônios Então O que que Paulo disse Retira-te E diz que na mesma hora Se retirou Então Era Deus a falar Ou era Piton a falar Era Piton Tentando se passar Por Deus Quantos negócios Quantos casamentos Quantas vidas Estão destruídas Quantas pessoas Abandonaram A obra de Deus Quantas pessoas Se desviaram Do altíssimo Porque chegou Alguém e disse Deus me disse E era Piton Era espírito Da divinação Eu não aceito Nenhuma Ninguém que venha Com a conversa fiada Que eu sonhei Porque eu vi Eu não aceito Eu sempre digo Em caso de dúvida Não faça Pastor Mas então O senhor está colocando Uma coisa Do modo radical Quer dizer Quando nós tivermos Um sonho de Deus E quando for Calma Eu não estou falando De você que é santo E está aqui Na comunhão dos santos Amado Eu estou falando Das situações Que chegam A nossa vida Porque eu ponho A mão no fogo Pelo povo Desta igreja E você põe A mão no fogo Por mim Eu sei Há uma reciprocidade Aqui dentro Deste santo ministério O problema Não é com gente Da igreja Porque você sabe Se uma pessoa Aqui quiser dizer Que viu Que não viu Isto vai passar Pelo meu Meu crivo E nós vamos Identificar isto Os bispos E tal Não tem nenhum problema O problema É que você não Viva aqui dentro Da igreja Você vive Na tua casa Você tem O teu telefone O teu whatsapp Eu não sei Como entrar Tem gente que sabe Põe na nuvem E vai atrás Do que o outro Diz Eu não sei O que eu sei É que quando alguém Chega Tentando dizer Que foi Deus E se eu entendo Por discernimento Que não é Deus Se eu tenho Esse dom E vou lhe dizer Uma coisa Se este dom Não está presente Satanás Destrói Até o avivamento Da igreja Olha Nós estamos Orando Meus regros Estão orando Senhor Dá-nos uma Azusa Street Aquele grande movimento Que houve No início do século XX Lá nos Estados Unidos Olha Se o diabo Criar uma Apatia espiritual Se o diabo Cria um desinteresse Do estudo bíblico Da vida da oração Se o diabo Começar Com ensinos Falsos Acabou Não há Avivamento Nenhum É muito Doloroso Ver Quantos Ditos Cristãos Abraçam Qualquer Coisa Engolem Qualquer Proposta De Qualquer Charlatão Que as Vem Mascarados De Sinceros Quem Acreditava Que o Papa Da igreja Católica Pegaria Numa Bibliazinha E diria Está aqui A história Do fracasso De Deus Destruindo A Bíblia Sagrada Depois Põe uma Serpente Na roupa Dele E acha Que Deus Está falando É doloroso Nós temos Que provar Cuidadosamente Seja na área Financeira Na área Familiar Na área Empresarial Na área Social Na área Espiritual Primeiro João Vamos voltar Outra vez Amados Não Dê crédito A qualquer Espírito Provai Dia Crises Identifica Julga Nós temos Que pedir Ao Espírito Santo Este dom Porque às vezes Amado Há veneno Na panela Há uma passagem Bíblica Muito interessante Segunda De Reis 4 38 A 41 Diz que Voltou Eliseu De Gilgala Havia fome Naquela terra Estavam os discípulos Dos profetas Assentados Diante dele E disse Ao seu moço Põe a panela Grande ao lume E faz um cozinhado Para os discípulos Dos profetas Eliseu pediu Ao seu empregado Para fazer uma sopa Um caldo Sei lá Uma carne Na jardineira Alguma coisa Porque os profetas Estavam com fome Versículo 39 Então saiu Um dos auxiliares Dele Dos cozinheiros Foi ao campo E apanhou ervas E achou uma trepadeira Silvestre Colhou dela Encheu a sua capa Com colossintidas Voltou E cortou-as em pedaços E pôs na panela Visto Que não Se conheciam Então O que é uma Colossíntida Era uma folha Parecia uma folha De videira De parreira Mas na realidade Porque ninguém Conhecia Era algo Que provocava A morte Era venenosa E aqueles cozinheiros Tinham uma ignorância Ninguém sabia O que era Foram no campo Pegaram um colossíntida Pegaram um trepadeiro Botaram dentro da comida Versículo 40 Depois deram de comer Aos homens Mas enquanto Comiam do cozinhado Alguém exclamou Morte na panela O homem de Deus Alguém discerniu Alguém entendeu Por discernimento Que você não pode Botar dentro da panela Dos profetas Uma Colossíntida Colossíntida Que ninguém sabe O que é Então chega Uma pessoa De Deus Me falou Eu sonhei Eu vi Isto é colocar Veneno Na tua panela Amado Você está entendendo O que eu estou dizendo Ou você está aqui Desligado Porque acha Que o Flamengo Vai ganhar hoje outra vez Você foca aqui No altar Por favor Olha O profeta Mandou o seu auxiliar Cozinheira Pegar Verduras do campo Ele foi pegando trepadeira Até que chegou Uma colossíntida Não sabia o que era Se você não sabe O que é Você tem que discernir Chegou aqui E disse Eu sonhei com o senhor Vamos ver Tudo bem Muita gente sonha comigo Glória a Deus Eu ouço o sonho Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Está tudo em paz Mas quando vem Uma pessoa Me diz Eu tive uma visão Com o irmão Eu vi a sua cabeça Cheia de pregos Eu vi o seu peito Cheio de pregos Isso é colossíntida Isso é veneno Na panela Meu amado Você não pode me ver Porque nós temos mostrado aqui O cinturão O capacete As sandálias Cobertura do peito Escudo da fé Coraça Espada Depois eu dizer Isto tudo Que eu tenho pregado E agora O prego entrou na minha cabeça Isso é colossíntida Isso é veneno Na panela Então o profeta Diz Homem de Deus Cuidado Depois que deram De comer aos homens Enquanto comiam Do cozinhado Há morte na panela Você sabe Que eu sou Eu e os Nossa igreja Nossa igreja Nós somos os únicos Estamos dizendo Ao público Deste país E ao mundo Epá Tem morte na panela Com a lei Tem morte na panela Com os batismos Tem morte na panela Com outro evangelho Que perturba Mas não é o evangelho De Cristo Tem morte na panela Tem morte Então aqui Testemunhas Que estão me apoiando Dizem verdade Tem morte na panela Então ele diz No versículo 41 Que ele disse Trazei farinha Trazo Aqui tem Tem a ver com Cristo Com o pão da vida E diz que Quando deitou Essa farinha Pura Na panela Diz Agora o povo Pode comer Já não havia Nenhum mal Na panela Amado A única forma De acabar com o mal E neutralizar o mal É com Jesus Cristo É com a verdade Muita gente Quando viu Esse vídeo Do Papa Pegou a Bíblia E jogou no lixo O Papa Diz que é fracasso De Deus Então nós temos Que entender Que nós temos Que avaliar O que está sendo Dito O que está sendo Feito Você não pode Aceitar tudo Especialmente Quando supostamente Vem do Senhor De pessoas Que dizem Que estão falando Em nome do Senhor Eu não acredito Numa igreja Eu não acredito Num líder Amado Que tem laços Com o mundo Que tem laços Com a idolatria Que tem laços Com verbas Eu não acredito Isso é morte Na panela Isso é morte Na panela A igreja não tem Que ter laços Com ninguém A igreja é pura É santa É imaculada Não tem mancha Não tem rugas Não tem defeito Pastor Mas temos uma verba Epa Tem morte Na panela Sim Mas é um Pastor Que diz Uh Também Quem me levou o dinheiro Foi um pastor Então Colossenses 2.8 Ele diz Cuidado A palavra original Grego Blepo Cuidado Que ninguém Vos venha Enredar com Filosofia Com vãs sutilezas Com tradições Dos homens Com rudimentos Do mundo E não Segundo Cristo Que Deus disse Que nós temos Que fazer agora O G12 Destruir um monte De igreja Porque o G12 Não porque É um apóstolo Você não já não lhe disse Que há demônios Transformados em apóstolos De Cristo Que são apóstolos Do diabo Se não houver Critérios Se não houver Discernimento Quantas chamadas Profecias Quantas revelações Eu vou lhe dizer uma coisa É tolice Você dar ouvidos Sem meticulosamente Discernir Por isso é que Paulo Disse em 1 Timóteo 4 Ora o Espírito Não é o pastor Da igreja É o Espírito Santo Com letra maiús Está afirmando Expressamente Que nos últimos tempos Alguns Apostatarão Da fé Se desviarão Da fé Porque deram Ouvidos A quem? A espíritos enganadosos E ensinam os demônios Aonde? Nas igrejas Isso é comum Espantoso Como é que as pessoas Aceitam comer a farinha Com veneno Espantoso Como é que as pessoas São ingênuas E não percebem Que isso são seitas São fanáticos Que levam ao erro Levam a tragédia Levam a morte Quantas pessoas Já induziram a morte Tim Tones Levou 900 pessoas A morte Que se envenenaram Todos Tem que investigar Tem que pedir a Deus Senhor Conhecimento Discernimento Qual é a origem Desta manifestação espiritual Desta visão Desta revelação É preciso crescer Espiritualmente Amado É preciso Amadurecer É preciso estudar A Bíblia É preciso ter comunhão E oração Amado Eu vou lhe dizer Uma coisa Nós precisamos Todos De desenvolver Um hábito Da oração E você sabe É A Bíblia Sagrada Fala do Número 40 Você sabe 40 na Bíblia É um tempo Necessário De preparação Para alguma coisa Nova Que ia suceder Tempo Tempo Necessário Para algo Novo Você sabe Só se desenvolve Um hábito Depois de 40 dias São 6 semanas Quando você Quando você consegue Quando você consegue Fazer alguma coisa 3 semanas Você se sente Já confortável Mas só Quando você Chega a 40 Dias Isto é bíblico É do senhor Quando você Chega a 6 Semanas É que você Desenvolve O hábito Por que Tanta gente Começa Na oração Vai um dia Dois dias Três dias Quatro dias Não ora Vai cinco dias Seis dias Não ora Porque não desenvolveu O hábito O hábito De oração Só se desenvolve Com 40 dias De oração Jesus Antes de entrar No ministério Jejuou 40 dias Os judeus Andaram 40 anos No deserto Para chegarem Ao novo Da Canaã Moisés Teve 40 dias E 40 noites No monte 40 dias Depois da Ressurreição É que Jesus Apareceu Elias O profeta Elias E Moisés Jejuaram 40 dias Amado Eu vou lhe dizer Uma coisa Seis semanas Que você Faz alguma coisa Você desenvolveu Um hábito E aí Isto para você É normal Por que Hoje amado Vocês já sabem Nada substitui A oração A oração É a âncora Então você Às vezes Um dia Ah é difícil É difícil Dois dias Três dias Cinco dias Já desarma Já não ora mais Você não criou o hábito Agora quando você Consegue ficar 40 dias de oração Seis semanas Você tem o hábito Ninguém mais te tira Esse hábito É como por exemplo Fumar Por que que a pessoa Fica dependendo Do cigarro Um, dois, três, quatro, cinco Quarenta dias fumando Você é Terrivelmente Quarenta dias bebendo Quarenta dias de alguma coisa Estatisticamente E biblicamente Estabelecem Para alguma coisa nova Para uns O desastre Para outros Quem segue a palavra O bem Alguma coisa nova Jesus jejuou Quarenta dias Para começar o ministério Por que quarenta Não trinta e nove Trinta e oito Trinta e sete Trinta e sete Porque quarenta Foi estabelecido por Deus Como o tempo necessário Para algo novo Que se vai cumprir Por isso Nós estamos todos Dos joelhos De madrugada Porque eu já desenvolvi Este hábito Esta noite passada Eu dormi Duas e pouco da manhã Quatro e quinze Quatro e dezoito Eu abri os olhos Estava desperto Como um carapau Fresco Eu fui para o meu escritório Eu não fui me empurrando Amaldiçoando a minha vida Querendo comer Colossíntese Na panela Eu fui dizendo Pai Se tu oraste Eu tenho que orar também Pai Senão eu vou dizer Que eu sei governar A minha vida Eu não sei governar A minha vida Senão eu vou dizer Que eu não preciso Do Senhor Que eu Toco o meu taco E eu não tenho Taco de nada Para me governar Amado A minha dependência Vem do Senhor Então meu amado Nada substitui oração É a âncora Da tua alma Agora Você para ser um homem Uma mulher de oração E eu espero em Deus Que Deus esteja levantando Homens e mulheres de oração Nesta igreja Amado Você tem que desenvolver o hábito Não é três semanas de conforto Seis semanas O hábito está estabelecido Você começar a comer Pão, 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 pão Quarenta dias depois Você é viciadão Ou beber Ou comer Ou fazer ginástica Por que as pessoas desistem Não, eu vou fazer uma dieta Ela faz uma semana Duas Acaba Não, agora eu vou Acaba Porque não criaram o hábito Então meu amado Quando você tem Um envolvimento com a igreja Quando você Você fica Com uma capacidade Aguçada Paulo disse Em Hebreus 5 Mais cinco minutos Por favor Em Hebreus 5 Ele diz O alimento sóbrio Para os adultos Para que eles Tenham a prática E tenham as suas Faculdades exercitadas Elas disseram Não somente o bem Como também o mal Filipenses 2 12 Rapidamente Assim pois Amados meus Como sempre Obedeceis Não só na minha presença Mas muito agora Agora na minha ausência Desenvolvei a vossa salvação Com temor E com tremor Segundo de Pedro 3,18 Antes de tudo Crescei na graça E no conhecimento de Deus Então Woodrow Wilson Foi um presidente Dos Estados Unidos Ele disse O homem se priva Do melhor que há no mundo Quando não lê a Bíblia E segue a palavra Se priva Do melhor que há no mundo Estamos chegando ao final 1 Coríntios 14,20 Irmãos Não sejais meninos No juízo Na malícia sim Temos que ser meninos Temos que ser crianças Mas quanto ao juízo Quanto ao discernir Quanto ao julgar Nós temos que ser o que? Amadurecidos Na malícia Criança Nós não somos maliciosos Mas no julgamento Eu tenho que ter Essa capacidade Diária De dizer assim Meu Deus Eu tenho que ter No juízo Eu tenho que ser um homem Amadurecido Eu não posso dizer Eu cair Porque eu sou um velho Pregador Porque eu sou um velho Pecador Porque a minha carne É fraca Na malícia sim Você tem que ser um menino Mas no juízo não Você tem que ser um homem Amadurecido Para discernir Então o que que disse Paulo Em Efésios 6,18 6,12 Porque a nossa luta Não é contra sangue e carne É contra principados É contra potestados É contra dominadores Contra forças espirituais Do mal Você está falando Que tem luta Depois ele diz 13 Toma a armadura de Deus Olha aqui Mestre Ciro preparou Para nós A armadura de Deus Em termos visuais Do que é espiritual Para que você possa resistir No dia mau Porque vem o dia mau Depois você vence tudo Você fica inabalável Tem que estar firme Tem que estar singido Com a verdade Vestido a coraça Da justiça Calçado os pés Com a preparação Do evangelho da paz Embraçando o escudo Da fé Com o qual podereis Apagar todos os dardos Inflamados do maligno Capacete da salvação Espada do Espírito Que é a palavra de Deus E agora Com toda a oração Com toda a súplica Orando em todo o tempo No Espírito Vigiando com perseverança E súplica Por todos os santos Então meu amado Se isto não acontece Você vai viver às cegas Você vai cair facilmente Nas armadilhas do adversário Ouça Satanás não precisa De astutas ciladas Para aprisionar Um crente menino Não precisa Precisa de muita coisa Para prender Um crente Uma criança na fé Então o crente Sem discernimento espiritual Ele tanto abraça o erro Quanto ele larga a verdade Você vê que as pessoas A primeira coisa Vou embora da igreja Nunca mais ponho os pés aqui Por quê? Porque o crente imaturo Que é criança no juízo Paulo diz Você pode ser criança Na malícia Mas no juízo Você tem que ser amadurecido Eu vou lhe dizer Nesta igreja Está amadurecendo No juízo Todo mundo Aqui não tem lugar mais Para que Deus viu Porque eu vi Porque eu tive uma visão Que eu sonhei Amado Não tem Tem que passar No crivo Do discernimento De espíritos Então Você sabe A pessoa que Tanto abraça o erro Quanto larga a verdade Ela também pode cair No poço do engano Como se privar De mergulhar Nas águas do espírito Tanto aceita A oferta do diabo Quanto rejeita A benção do espírito Então nós não podemos Viver na periferia da fé Nós temos que navegar Em águas profundas Nós não podemos Andar naquilo No raquitismo espiritual Com olhos vendados Mente turvada Cheia de ignorância Nós temos que ter A correta percepção Daquilo que é espiritual Chama-se a isto Discernir Os ardis de Satanás Vai aparecer amanhã Uma proposta para você Para um casamento Cara maravilhoso Olhos azuis Engenheiro hidráulico Formado na USP Aí o cara vai à praia Com você Tira Tem um Satanás Com quatro chifres No braço Vai te desgraçar a vida Nós temos um testemunho E eu encerro Minha esposa conheceu Uma senhora Que disse Eu era uma pessoa Tranquila Feliz Até que conheci Meu namorado E o cara era altamente Dependente de pornografia Ela disse Eu me tornei Uma escrava Da pornografia Evangelica Evangelica Eu só não posso dizer Onde Porque As paredes falam Mas era uma senhora Evangelica Estava cuidando Da minha esposa Ela disse Eu me tornei Uma escrava Da pornografia Por causa Do evangélico Que estava do meu lado Então Que Deus nos ajuda Amado A ter o cuidado Meticulosamente Cuidadosamente Senhor Tia Crises É de Deus Que esta pessoa Está falando Está me propondo Negócio Avalista Casamento Viagem Compra Ziu Sonhou Senhor Como é que eu devo fazer Porque quando o apóstolo Diz aqui na igreja Que a pessoa chega e diz Eu vi Eu fiz Eu julgo todas as coisas Porque eu Não sou criança Do juízo Amado Eu sou criança Na malícia Por isso muita gente Me passou já a perna No passado Por eu não ser malicioso Eu não sou malicioso Agora Eu tenho que amadurecer No juízo E me tornar um homem Amadurecido a cada dia Amado Quando a pessoa Vem a mim E diz Olha Eu vi Uma chuva de ouro De prata Eu vi Chuva boa Em cima do senhor Coisa boa Eu recebo Coisa boa Eu não recebo Apocalipse Para mim não Nós tínhamos uma senhora Aqui que era Apocalipse now Há muitos anos atrás Ela cantava aqui No coral Ela era O apocalipse Em pessoa Tudo era mal Tudo morreu Acabou tudo Sabe E ela na realidade Era uma pessoa Adivinhadora Nada do que ela disse Aconteceu Nada Graças a Deus Descansou no senhor Agora Amadurecidos No juízo Para dizer É Deus É o espírito Está falando Mas como é que o senhor faz Quando alguém Vem com uma proposta Vou orar E se eu não tenho paz Nós acordamos isto Na nossa casa Está com dúvida Não faça E a pessoa Vem aqui um dia Dois dias A resposta A resposta Eu quero a resposta Que é para depois Errar e dizer Errei com o apoio Do meu apóstolo Eu digo Se Não é dia Não tem data Para a resposta Senhor Jesus Muito obrigado Deus Pelo que estamos Ouvindo Do Espírito Santo Protege Nos Deus Com este dom De discernimento De espíritos Deus Protege A igreja Deus Protege Cada vida Mostra Que cada um Do ministério Tem esta Diacrisis Este discernimento Julgar Esperar A hora de Deus O momento Deus E se houver Colossinta Veneno Na panela Que esta pessoa Grite e diga Há veneno Na panela Livra Nos Deus Das tentações Teu é o reino Teu é o poder Tu é a glória Para sempre Para sempre Amém 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 E amém Vamos todos Ficar de pé Não podemos nos habituar Passaram nove minutos Minha esposa Vai dar a benção Final Glória e Senhor Levante seus braços Para os céus Obrigada Senhor Por esta palavra Maravilhosa Obrigada Senhor Obrigada Senhor Porque nós não podemos Ser enganados Porque tu tem nos dado Senhor Espírito de discernimento Senhor Dá-nos esse dom Pai Para que possamos viver Todos os dias Senhor Vendo as situações Fugindo daquilo Que tem que ser fugido E abraçando As tuas bênçãos Pai Põe teus anjos A nossa volta Pai Livra-nos De todos os males Guarda-nos Senhor Por onde passarmos Senhor Porque nós sabemos Que és poderoso Para fazer infinitamente mais E saímos daqui felizes Porque tu tens nos mostrado O caminho da vida Graça e paz Até domingo Em nome de Jesus